O relógio de Deus Está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória O relógio de Deus Está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo agora O relógio está marcando o último segundo segundo agora O relojo de Deus está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória O relojo de Deus está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Vem virar a sua vida, vem ver essa vida Corrente empurrada, só que lhe conhecida Mas enquanto ela, Deus adorava O roteiro do relojo custa trabalhar Está marcando o segundo para mostrar a honra E eu tinha o seu gramado na linda vitória Está chegando a hora da tua vitória Quando o relojo pagou os últimos segundos Deus te pesaria naquele país Enquanto você vai orando, adorando, desatando O ponteiro do relógio, lá no céu está marcando Está distante que se passa, se me acolhe Não dá a hora da tua vitória Enquanto as águas que moram O seu rosto não saindo, tá te entregar a bênção O Senhor está ativo, vai bonificando aí Porque chegou a hora da tua vitória Estão chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória O relógio está matando o último segundo O relógio está matando o último segundo O relógio está matando o último segundo Já chega a hora da tua vitória O relógio está matando o último segundo